Bom, após um jogo muito polêmico no segundo tempo, algumas expulsões, a equipe de Alto Taquari, o árbitro, resolveu terminar a partida porque a equipe de Grêmio Arenópolis saiu de campo, após estar perdendo pelo placar de 1x0, a situação já estava um pouco mais difícil e a equipe de Alto Taquari sagrou-se campeã aí do Campeonato Regional Amador Vale do Araguaia. Estou ao lado aqui do Serginho, um destaque mais uma vez da equipe de Alto Taquari, Serginho, foi um jogo muito difícil, muito estudado mas Alto Taquari também venceu aqui pelo placar de 1x0 como buscou o placar positivo lá de 2x1, né? Aí teve aquela confusão, mas o importante é ser campeão, né, Sérgio? É verdade, foi um jogo muito complicado, muito mutuado, mas a gente fez um placar muito bom fora de casa e a gente só fez controlar o jogo aqui dentro de casa, saiu o segundo tempo aí ganhando de 1x0 e mais uma vez é uma complicação dentro de campo aí, mas graças a Deus deu certo pra gente. A equipe deles parecia ser uma equipe bastante calma, mas acabou perdendo a cabeça aí no segundo tempo aí após que levou o segundo gol, por isso que teve esse tumulto de confusão. É verdade, estava um jogo muito complicado, muito acirrado, muita disputa de bola, o time deles não se comportou muito bem, começou a agredir, mas a gente mantém a calma, mantém o foco no jogo e graças a Deus deu tudo certo. A gente começou mal e foi crescendo a competição, chegamos forte, como eu falei pra rapaziada e graças a Deus, né, tive a felicidade do rodo, bateu um belo escanteio, tive a felicidade de fazer o gol e falei, mas final assim mesmo, é jogo truncado, jogo duro, aconteceu esse tumulto aí, mas faz parte, o importante é ser campeão. E por que que teve esse tumulto de confusão? Você acha que faltou um pouco mais da equipe adversária, uma concentração? Eu acho que sim, tipo assim, aconteceu um lance lá de mim, do cara lá e me deu um tapa e eu pus a mão na cara dele mesmo, mas não precisava expulsar, mas o time deles desde o começo estava xingando o juiz, falando certas coisas, mas é isso aí, final assim mesmo, jogo truncado e graças a Deus pelo título. Ah, nós estamos de parabéns, né, jogo, quem chega na final, chega com o método. Sabia que ia ser esse jogo, eles tumultam muito o jogo, mas nós estamos tudo aí, que nós estamos de parabéns. Quem, assim, falou que não acreditava em nós, nós estamos todos de parabéns aí, e nós fez o método, nós chegamos na final, agora só curtir. A gente só tem que agradecer a presença da torcida que veio e confiou na gente, e o trabalho do professor Tiquim, que em momento algum a gente desistiu. A gente ficou sabendo que era uma boa equipe, tanto lá dentro quanto eles vieram aqui e falaram que ia golear a gente. Então a gente mostrou para eles que o trabalho que a gente fez não ficou à toa. Então a gente mostrou dentro de campo, quando a gente foi lá, que a gente ganhou de 2 a 1, e a gente acreditou aqui dentro, com a torcida, com o apoio da torcida. Agora é só comemorar? Positivo. Agora é sair para o abraço e agradecer a torcida aí, e todo mundo. E agora é só comemorar. Maranhão, e você acredita nesse projeto aqui da equipe de Altaquari para o próximo ano? Catrita, acredito. E se investir, e se tiver apoio, esses moleques vão longe. A gente já está chegando na idade, já com 35 anos, estou machucado, mas gosto do futebol e peço o apoio para essa molecada aí que está começando agora. Aí está começando o Centro América, eu acho que o ano que vem, e a gente vai estar com essa equipe aqui, firme e forte, para o que der e vier. E o professor Tiquinho vai estar com a gente, e a gente não vai desistir agora que a gente montou um grupo, uma família. E a gente vai até o fim agora. Não, o jogo foi um jogo muito disputado, jogamos duas vezes contra a equipe de Altaquari, com excelente equipe, estão de parabéns pelo título. Agora, gente, vou falar do que aconteceu, não só do jogo de hoje, não com a equipe de Altaquari, que fez só, foi excelente partida, que só jogou futebol. Mas com o campeonato, o que aconteceu com a gente lá atrás, aí ficou complicado ficar falando isso aí. Mas está bom, a gente veio aqui, fizemos nossa parte, jogamos futebol. Ali aconteceu o que vocês viram lá, expulsou dois, três nossos lá, aí não tem como você ficar dentro de campo. Mas está bom, parabéns a equipe do Altaquari, e voltamos para casa agora com Deus, e todo mundo está tranquilo. Vocês, não é a primeira final que vocês já perdem, vocês já chegaram em quantas finais? Aqui nessa liga daqui, chegamos, três campeonatos que disputamos, essa é a terceira final. Perdemos duas e ganhamos uma. Então, vocês já é campeão da liga, já tem o sabor, já conhece o sabor de ser campeão? Não, já conhecemos o ano passado, a gente foi campeão em cima do Mineiros. Um ano retrasado, perdemos a final para o Chapadão do Céu, e esse ano para o Altaquari, e que, para mim, na minha opinião, é a melhor equipe que nós enfrentamos até hoje nesse campeonato. Estamos aí na sexta edição desse campeonato regional. Nesse ano tivemos a participação de nove cidades diferentes, né? São oito cidades do estado de Goiás e Itacoari, aqui do Mato Grosso. Itacoari como estreante, surpreendeu e que seja um grande campeão aí. Parabéns à equipe do Itacoari Futebol Clube e a todos os torcedores do Itacoari, e que, com certeza, vai ter novas edições aí, com certeza, teremos a participação do Itacoari mais uma vez. Sobre um começo de tumulto, a equipe do Grêmio Arenópolis, né? Acabou perdendo a cabeça depois que tomou um gol, acabou ainda criticando até a organização, mas isso é cabeça quente, né? Depois que terminar, que acabar tudo, que colocar a cabeça na travesseira, eles vão ver que ele está totalmente errado. Infelizmente, nós temos desportistas e temos aventureiros. Tem pessoas que, às vezes, acham que futebol prevalece em cima de ações extracampos, né? Graças a Deus, a minha liga aqui, o pessoal tem crescido, eu tenho o nome Azelar. Nós envolvemos cidades aí em torno de raio de 500 quilômetros, né? Por exemplo, hoje, Arenópolis, Itacoari, 450 quilômetros. Então, eu tenho a consciência tranquila, e não é qualquer um consegue reunir cidades numa distância como essa, para fazer futebol amador. Então, eu tenho a consciência tranquila que a gente fez o melhor. E quem veio aqui no estádio Valdir Campos, aqui hoje, presenciou isso e venceu a melhor equipe. Infelizmente, alguns não sabem perder. Mas só que, tendo assim que tem que prevalecer, é a vitória da equipe, e a força aí, a torcida mesmo, que também compareceu aqui. Então, isso aí que nos envaidece e nos faz pensar em realizar novos eventos como esse. Você, como presidente da Liga 2020, vai, a Itacoari vai estar convidada a participar novamente? Não, com certeza. Aí nós estivemos conversando já. Já temos outras equipes aí com expectativa de crescer aqui na região de cá. Começamos na região oeste aí de Goiás, porém, crescemos para cá, né? Então, a expectativa aí de, esse ano tivemos novas cidades, para 2020, no mínimo, 12 cidades. Aí vamos estar participando aí, com certeza, um campeonato maior ainda. Fico feliz, porque foi uma dificuldade para nós montarmos esse time aí. E a gente ganhou, o Davis foi lá na cidade, o Davis. É que nós só completamos o que tinha que acontecer com o nosso time. Então, tem que dar os parabéns para o nosso jogador, para vocês que estão apoiando nós sempre. O resultado foi perfeito. E quero agradecer cada dia mais a Deus, porque a gente faz um bom trabalho para dar o bom. A população está de parabéns, por vir prestejar o nosso time, dar o resultado. Catito, saímos com a vitória feliz, graças a Deus. O importante também é que o público compareceu, as arquibancadas aqui do mini estádio, completamente lotadas. Alguns torcendo a favor, outros até contra. Mas o importante é que o Alto Taquari foi campeão. É, Catito, isso acontece. Futebol é assim, você conhece muito bem o futebol. Mas o importante é isso aí, que nós saímos pela primeira vez desse campeonato com o título. Veja assim, o Grêmio veio, já perdemos em casa. Hoje, não sei se vocês prestam atenção, mas o rapaz quase quebrou a perna do meu jogador. O juiz não deu nada, deu um amarelo. Mas isso acontece, é coisa de jogo. Entendeu? Assim que a gente perdemos, tomamos o primeiro gol também, começamos a ficar nervoso também. E o juiz começou a se perder também. Mas eu quero parabenizar a equipe que foi campeão. É uma equipe aí que nos recebeu muito bem, treinador desde o prefeito. E todos vocês também, da televisão aí. Muito obrigado pelo apoio de vocês, da maneira que vocês nos atendeuam aqui. Eu só tenho a agradecer, em nome de Jesus, a todos vocês. Luciano, a sua equipe, mesmo ela perdendo, ela mostrou uma qualidade de futebol. E fez por merecer. Você visse um ano, campeão outro ano, e você visse novamente esse ano. É sinal que está no caminho certo. Isso, exatamente. É o que eu estou te falando. Nós temos três anos, três anos que nós participamos dessa liga. E graças a Deus, dois vices e uma vez campeão. Temos jogadores à altura, disputando um campeonato até maior. Hoje, nosso jogador também, faltou um pouquinho de raça também, dos nossos jogadores também. Fez o que foi possível. Mas infelizmente, como se diz, tem um ditado que quem perde, culpo alto. Isso é natural, tudo. Mas a gente viu aí que, lá na nossa cidade também aconteceu isso também. O Ape que apitou lá também, nos prejudicou bastante lá. Agora aqui nos prejudicou também. Mas eu vou falar pra você, parabéns pela equipe que foi campeão, que é a Alta Paris. A gente fez um jogo muito difícil lá. A gente fez um jogo lá, eles saíram ganhando. A gente conseguiu empatar, logo em seguida, e aos 47 do segundo tempo a gente virou. Porque a gente não desistiu em momento algum. E aí a gente fez um jogo lá. Sabia que ia ser um jogo difícil lá. Eles não perdem, são três finais consecutivas. E só duas equipes ganhou deles lá dentro. Uma que foi o Mineiros e o outro foi nós. Então, e aqui a gente, no início do jogo aqui, eu sabia, eles entraram com três atacantes já. Porque eles já queriam correr atrás do resultado, fazer um gol, pra equilibrar a partida. E a gente suportou. Eu sabia que os 15 minutos inicial ia ser difícil. E sinceramente, eu sou humilde em falar que a gente tomou um sufoco mesmo, aos 15 minutos. Só que a hora que passou isso aí, a gente acalmou e conseguimos trabalhar um pouco mais a bola. Perdimos três ou quatro chances de fazer o gol no primeiro tempo. E aí termina o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, a gente conversou um pouco mais, falamos, a gente está com o resultado do nosso lado. Eles têm muita qualidade. Quem tem que jogar são eles. E a gente conseguiu manter. E logo no início do segundo tempo, a gente conseguiu fazer um gol de escanteio com o Valtinho. Onde deu a tranquilidade pra nós. E eles, já buscando, buscar dois gols, perderam um pouco a cabeça. E aí deu tudo isso, mas a gente saiu vencedor. No finalzinho aí, acabou não tendo o restante do jogo, mas já tinha passado praticamente 25 minutos do segundo tempo. Então a gente se constraga campeão. Tanto com a vitória lá, como a vitória aqui. Sabemos que é muito difícil montar uma equipe amadora. porque os jogadores têm seu compromisso, com o seu trabalho, com a sua família. São praticamente todo guerreiro. Não é fácil, né? Parabéns pra você ter conseguido montar essa equipe aí e equilibrar em todos os jogos. Tirando o jogo de estreia aqui, que não foi muito bom, mas você conseguiu encontrar o time ideal pra chegar nessa final. Com certeza. Eu sempre falo, Catita, hoje o futebol, é fácil você chegar e escalar um time, pegar um time pronto e escalar. Mas você trabalhar o time pra desenvolver, evoluir dentro de uma competição é muito difícil. E aí a gente veio há quatro meses trabalhando. Quando eu estreiei aqui dentro de casa contra o Chapadão, a gente perdeu de 5 a 0. 5 a 0. É um placar elástico. Eu sabia que a gente não teria a possibilidade de ganhar, porque a gente fez dois treinos, um na quinta e um na sexta, pra estrear no sábado. E a gente tomou 5 a 0. Só que assim, muitos já criticaram que o time era isso, aquilo. Falei, pessoal, vamos unir, vamos unir, vamos unir, vamos trabalhar. O importante é a gente fazer uma primeira fase importante. Boa. E aí, passo a passo, a gente vai conseguindo. E eles acreditaram na minha vontade, no meu projeto, acreditaram, falaram, vamos se dedicar. E a gente conseguiu. Fomos evoluindo, no segundo jogo empatamos, já fora de casa. No terceiro até perdemos, mas jogamos muito bem. E a partir do quarto jogo a gente deslanchou. A gente com essa vitória de hoje, são nove jogos sem perder, com dois gols apenas tomados. Então, isso é trabalho. E é muito difícil, como você disse. O pessoal tem o trabalho deles, ninguém vive do futebol. Isso aqui é amador. A gente viajava 500 quilômetros, 400 quilômetros para jogar. Isso aí, para um time amador, não é fácil. Não é só a dificuldade de entrar dentro de campo, a dificuldade de viagem, de estrutura, tudo. Lembrando que o Fábio deu todo o apoio também, a prefeitura, dentro do apoio, dentro das nossas condições. E eu só tenho que agradecer eles. Mas esse grupo está de parabéns. E hoje eu falo assim, é um projeto que eles acreditaram, é um projeto que a gente precisava em Altaquari. Você foi um dos que já iniciou esse projeto aqui, não é fácil, sabe como é que é. E graças a Deus deu certo. Independente se a gente fosse campeão ou não, só de ter chegado na final, a gente já era vencedor. Mas graças a Deus a gente fez um bom trabalho e conseguimos ser campeão. Tiquinho, essa equipe, esse projeto dessa competição, eu estava falando com o presidente e eles que o ano que vem estará convidando novamente a equipe de Altaquari para participar. Esse projeto continua? Não, com certeza. Lógico que a gente não consegue caminhar com as próprias pernas. A gente depende da prefeitura, depende dos vereadores, depende do apoio da população, depende de vocês que divulgam esse trabalho, depende de todos. Sozinho a gente não consegue fazer nada. E sim, eles já convidaram. É inédito, na competição, são o sétimo ano, uma equipe chegar pela primeira vez na competição, chegar na final, trazer o jogo para dentro de casa e ser campeão. Isso nunca aconteceu. Então, isso é trabalho. E a gente está disponível sim, se o prefeito dar todo o apoio, a estrutura, se a gente conseguir a estrutura em participar o ano que vem. É uma competição que revela muito o atleta, até para clubes profissionais, e traz o torcedor próximo, traz o esporte, traz o amor pelo esporte aqui em Altaquari. E a gente quer continuar esse trabalho aí. Para nós é uma honra muito grande, mas nós devemos ser a equipe, o Tiquinho, o Carlinho, e todos os atletas que se reuniram e confiaram no trabalho deles. Tivemos uma derrota no primeiro jogo, mas isso não enfraqueceu a equipe, e fez mais fortalecer. E para nós é uma honra estar apoiando o esporte de Altaquari e sair fora em outros estados, em outros municípios, e chegar com a vitória em casa, ser campeão dessa primeira oportunidade que nós tivemos. E, graças a Deus, eu acho que nós fizemos por merecer. Infelizmente, ao final, teve um desentendimento aí, mas futebol é dessa forma. Então, da mesma forma, eu parabenizo toda a equipe de Alianópolis que veio do nosso município. Para nós é uma honra recebê-los aqui e que leve boas impressões, não leve a mal os acontecimentos. E parabenizar toda a nossa equipe. Parabéns mesmo, que eu acho que eles merecem. Eles foram os grandes vitoriosos dessa competição. Prefeito, para o projeto para o ano que vem, com essa equipe, se depender da prefeitura, se depender particularmente do prefeito também, com certeza essa equipe vai estar disputando essa competição, que é muito difícil, que ficou bastante equipes tradicionais pelo caminho, como Jataí, Chapadão, Caiapônia. E a prefeitura e o prefeito sempre apoiando o esporte no município de Alta Guarim. Com certeza, não depende somente da prefeitura, mas sim de todos os atletas. Então, da organização, eu acho que o que vale mesmo é o empenho da EPI, que coordena isso tudo. Então, dependendo da prefeitura, está sim, nós queremos não só isso, mas alguns outros esportes que se destacam também, mas o apoio da prefeitura vai ter, mas vai depender muito da coordenação e do apoio que nós temos, tanto do Carlin quanto do Tiquinho. Então, parabenizar eles e desejar que eles continuem desse empenho que eles estão e a todos os atletas, parabenizar todos os atletas de Alta Guarim que foram campeões nesse jogo. Primeira-dama também estava torcendo bastante, Primeira-dama, mas o importante é ser campeão dentro de casa, né Silvana? Nossa, assim, é importante ser campeão. Na verdade, o importante foi o trabalho que eles realizaram, independente, as duas equipes estão de parabéns, porque eu acho que chegar a uma final, um seria o ganhador e o outro o perdedor. E a gente é claro que torce pela nossa cidade, pelos meninos daqui, então, assim, feliz demais, contente, queria parabenizar eles, porque eles são os merecedores de todo o reconhecimento, os nossos jogadores, porque são eles que entram em campo e honram a camisa que vestem, jogam com amor, com garra e fizeram bonito o tempo todo. Então, para eles, eu queria agradecer em nome de toda a população de Alto Taquari, eu queria parabenizar em nome de todo mundo, que eu acho que isso é um orgulho para todos nós de Alto Taquari. Além de parabenizar os meninos da equipe de esporte, da equipe de esporte, o Carlinhos, o Tiquinha, a Mônica, que se empenham, e isso tudo acontece pelo empenho e dedicação deles, claro.